Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Me chamo Rony Elson, pra quem não me conhece E pra quem me conhece, continuo sendo Rony Elson Como é bom no mês de outubro, periodicamente, no dia 12 de outubro Saber até os seus 15 anos que você poderia receber presente Da sua mãe, do seu pai, dos seus tios, das suas tias E depois dos seus 15 anos, saber que você não vai ganhar porcaria nenhuma Porque você já é adolescente, se for um trauma, vocês filhos da vida Eu tinha que falar hoje de como era ser criança Qual foi as minhas melhores fases quando eu era criança Quando eu era criança, né, porque só é uma vez Se não é mais, não sei, na vida eterna Se existia vida após a morte Eu brincava pra caramba com os meus amigos Eu zoava demais, apesar de que eu era um pouco tímido Até hoje eu sou Daqueles momentos, os melhores momentos da minha vida Pra ser lembrada do resto das gerações Ou seja, quando eu era criança Eu me divertia pra caramba, jogava bola Apesar de ser ruim Apesar de ficar nos me zoarem, né A voz de dizer que eu era ruim pra caramba Porque eu não sabia De jogar bola Ser ruim, filho da mãe, ser ruim Mas eu sempre ficava no gol, não sei porquê Eu era ruim demais, até hoje eu sou ruim jogar bola Ficava de pique-se-esconde, pique-se-esconde De... Eu assistia os melhores desenhos Acordava às sete horas da manhã pra assistir os melhores desenhos que passavam na Globo No SBT Quando eu chegava da escola, eu chegava na escola bem cansada Porque eu corria da escola até a minha casa Porque não era perto É uma distância longa 15 minutos caminhando De lá até a minha casa Só pra assistir os Power Rangers Que era um dos sonhos que eu queria ter Pra caramba Muito A minha infância A minha criancice Era muito bacana Eu vivi Eu chorava, gritava, xingava, batia Era minha lava Eu acho que você tá vendo uma foto aí agora Nesse dado momento você tá vendo uma foto aí De que era eu e minha mãe No meu ABC Na formatura E essa gracinha aqui, ó Que é outro irmão Linda, maravilhosa Como dito, eu não tenho o que reclamar da minha infância Minha mãe deixou de divertir A minha mãe sempre preocupou-se com meus estudos Eu estudava pra caramba A minha vida de criança foi putaria Mentira, eu juro Bom, então hoje vamos comparar as crianças daquele tempo Do meu tempo Para as crianças de hoje Eu prefiro as crianças de hoje do que as crianças de hoje Eu não entendi o que ele falou Porque, mano Hoje em dia Não dá mais pra dizer Que são crianças, né Porque depois que a TV Globinho Saiu do ar As crianças começaram a ouvir funk Não é que todos os funks têm influência negativa A questão é que é É, muito bem Muito bem Sabe, tá ligado Elas não se preocupam mais com a sua infância Elas não brincam mais e escorregam Elas não se machucam mais Alguma coisa é que elas se machucam com o coração Com o amor Com aquele I love you, baby To Lex Fumando Você vê criança bebendo Você vê crianças Tá bem que não são meus cachorros, velho Tá bem O cachorro tá vizinho Cala a boca Tô gravando aqui Seize Seize Hoje em dia A gente vê As crianças fumando Usando droga Bebendo Indo às baladas Jogando em direto No Facebook No Twitter Dizendo aí Que foi traída Que pegou gaia Hoje em dia As crianças Estão Seduzidas Estão influenciadas Pelo mundo Hoje em dia Crianças de 12, 13 anos Nenhum Gravidam E tem que cuidar Da outra criança Que nem ela mesmo Sabe cuidar de você E cuida Da outra criança São aquelas Que são violentadas Que são agredidas Por pais Por parentes São agredidas Por desconhecidas Por pessoas Que elas acreditavam Que poderiam Ser amadas Ser respeitadas Porém Os arrombados No caralho Ficam batendo Aquele gesto Pã Metendo Onde não deve Nas crianças É por isso Que essas crianças Ficam tudo revoltadas Pra você comparar As crianças de hoje Pra as crianças Do passado Você vai ver Uma diferença imensa Pra caramba Porque Lá Naquele tempo As crianças Não tinha um computador Não existia internet Não existia facebook Pra você ficar jogando Indireto Hoje eu quero ser bonita Que hoje eu vou pra balada Mamã Hoje eu vou é dançar Hoje eu vou é pular Hoje eu vou beijar Todos Eu não posso sair da balada Sem beijar nenhum Mano Não é que Culpa dos pais Eu sei Os pais ralam muito Trabalham muito Vou dar um exemplo Mais especifico É Missy Melody Só Já falei Missy Melody Uma das características Pra mostrar o quanto As crianças de hoje Precisam da TV Globio De volta Quanto que as crianças Precisam que Que derrubos Sejam baratos Se nós formos pensarmos E raciocinarmos Teoricamente É a pátria É o futuro da nação Mas do jeito que estão sendo ensinadas Eu creio que não Eu creio que não meu brother Quem sou eu Pra ficar criticando A atitude dele A atitude dela A atitude deles Delas Quem sou eu Sou apenas um qualquer um Um cara que se divertia Quando criança Se ralava Caia de bicicleta Ia correr pra mãe Comia bolo escondido É Jogava joguinho de figurinha Andava de bicicleta Jogava bola com os amigos Brincava de ladrão Polícia e ladrão Quem sou eu Pra falar hoje Que as crianças Ficam no Playstation Ficam na internet O dia inteiro Quem sou eu Pra dizer Que eles são errados Não Eu sou errado Diante deles Eu sou pra dizer Que O quanto Nossas crianças De hoje em dia Precisam Da nossa Atenção São muitas Que Infelizmente Perdem a sua infância Por causa Da sociedade Que te ensina Coisas Que você não deve Porque eles te ensinam De qualquer forma Ai meu Deus do céu Que muitas crianças Que precisam ser crianças Precisam De mim De você De todos nós Do nosso carinho Do nosso amor Do nosso afeto Hoje Milhares de crianças Estão sendo agredidas Estão sendo violentadas Estão sendo exploradas De formas Violentas Truculentas Por parentes Amigos Por Vizinhos Por pessoas Que eles achavam Que seriam Pessoas Que poderiam Te amar Te respeitar Estarem com você Sempre Porém Essas crianças Hoje Podem estar nesse exato momento Sofrendo uma agressão Se você vê isso Se você aí Vê Uma dessas crianças Assim Passando nessa necessidade Ajude Porque elas precisam De pessoas Que ela possa contar E nós também Temos um papel Importantíssimo Diante da sociedade Que é cuidar delas Que elas precisam De nós Muitas crianças Estão aí Nas ruas Pedindo esmolas Muitas crianças Estão aí Se prostituindo Porque seus pais E para todas as crianças Sejam as baixinhas Médios Grandes Altas Feliz dia das crianças Feliz dia 12 de outubro Tchau Tchau Tchau